Hoje, depois do jornal Não dá pra resistir, né? Também eles chegam assim, cheios de ousadia Do jeitinho que a gente gosta Os modelos primavera, verão da cota são assim Femininos, confortáveis, diferentes A única coisa nessa coleção que não é novidade sou eu Da cota, não dá Pra resistir Amanhã, 1h25 da tarde, o meu Paraná Feliz Natal Mágico com oferta